6, 9, 4, 3, 2, 1 A Bíblia Vamos Jô! Vamos Jô! Vamos Jô! É filme? É filme! Agora é a hora DJ! Agora eu quero ver você contar... ...que veio para desafiar as montanhas de água Estamos aqui em São Pedro! Essa cidade gostosa! Estamos aqui em São Pedro! Estamos aqui em São Pedro com a equipe Pagmenos Com a perna do Pagmenos Estamos juntos com mais uma etapa de 10km Uma cidade linda aqui com a equipe Corre mais Pagmenos E tem um pessoal que vai correr 10km O que você acha? Correia nocturna? É a primeira vez que a gente está vindo nessa corrida noturna Mas está muito bem organizado isso aqui É uma mensagem para a americana? É, americana! Valeu aí! Tem um tempinho ainda, hein? Obrigado! Na pista! Valeu, gente! Valeu, valeu! Tira uma volta da equipeira, Rio! Pode aumentar o som! Pode curtir! E a galera! Eu quero ver a galera! Que veio para desafiar as montanhas de água!